Isso que a gente tá falando, galera, isso é tudo pra falar sobre nível de integridade do ser. Porque quanto mais você conhece as coisas, expande a consciência, mais o nível de integridade aumenta e mais a tua vida progride em todos os aspectos, cara. Não só em espiritualidade, e sim nos negócios, e sim na tua vida pessoal, vida amorosa, vida profissional. Tu acha que tá tudo conectado? Tá tudo conectado. E por isso eu não tenho nenhum problema de falar sobre esse tipo de coisa que eleva o nível de ser, porque eu sei que por mais que a galera não esteja presente pra essa situação que melhora a vida em outros aspectos, a galera que fala, ah, não curto muito o lance de espiritualidade, não é minha vibe. Tudo bem, mas saiba que isso também ajuda a ganhar mais dinheiro, por exemplo. A ter ideias diferentes, disruptivas. Por quê? Cara, eu senti, já vamos entrar nessa parada forte. Olha só o que aconteceu comigo, cara. Elements já fazem seis anos que existe e crescendo o tempo inteiro. Ano passado a gente tomou umas porradas do mercado. A gente tomou o mercado, tomou porrada, e então a gente teve que mudar bastante coisa. E coincidiu também de eu começar a ficar mal, tava viciadaço em nicotina, tava num momento meio dark, assim, até aquele ponto de inflexão que eu te comentei, né, cara. Então, tava meio assim, meio difícil e tal. Muitas coisas aconteceram, mas de cinco meses pra cá, dentre essas coisas todas que eu fiz, que é a Ayahuasca, a Vogue Angels e a leitura de um livro em específico que o Rafa Borne recomendou, que chama A Escola dos Deuses, Eu tive muitas convicções de cunho interno, só que o interno, na perspectiva desse livro, e é o que eu interiorizei pra mim, que eu agora acredito, o interno tá tudo lá dentro. Tipo, o que você acredita que é o universo interno, ele se materializa ao teu redor à medida que você necessita disso. Então, eu vou te dar um exemplo assim. Se eu consigo aumentar o meu nível de responsabilidade sobre o poder que eu pretendo ganhar, eu recebo esse poder. Se eu não aumento o meu nível de responsabilidade, a natureza, ela breca isso aí. Isso tem a ver com você se tornar mais íntegro. É como se tu só recebesse aquilo que tu já tem, sei lá, aquilo que tu domina. Aquilo que tu domina. É aquele chavão, jargão dos heróis, assim, né? Dominar o poder. E é isso que acontece, porque a natureza, ela tá setada. Ela tem uma inteligência, ela tá setada pra brecar o poder pra quem vai ferrar o ecossistema ao redor. Pra quem vai usar o poder pra oprimir a galera, quem vai usar o poder de uma forma que não é legal pra o que tá ao redor. O que não tá preparado e... Exatamente. Olha que brisa que eu entrei, cara. É uma brisa que eu faço questão de falar. Porque dá resultado. Então, quando eu notei que eu preciso aumentar, progredir o meu nível de ser. Aumentando a minha integridade. E que isso faria com que eu ganhasse mais poder. Porque eu me colocaria como um canal. E por dentro de mim, eu sou um canal de manifestação de uma parada, uma inteligência coletiva como essas que você quase acessou ou acessou hoje lá. Sabe que existe. Então, essa parada, ela é universal. Ela é gigante. Ela tá lá. Tá disponível. Só que poucas pessoas conseguem acessar essa inteligência. As pessoas preferem confiar na cognição do cérebro, achando que a mente é o máximo que existe. Só que a mente, embora a gente coloque muito intelecto lá dentro e referências, ela é brutalmente limitada em relação ao que existe de inteligência. Então, eu preferi me colocar consciente de que, bem, existe algo lá. Ou abaixo, ou acima, ou dos lados, ou dentro, existe alguma coisa que não é aqui o meu cérebro. E que pra acessar essa coisa, eu tenho que estar consciente que, cara, eu sou só um veículo por onde essa inteligência passa. Ela se manifesta através de mim. Então, quanto mais consciente eu me coloco, mais essa parada, ela tá apta a passar por dentro de mim e eu entrego essa energia pra todos que precisam ao meu redor. Então, assim eu crio uma atmosfera. Eu sou um átomo de intenção positiva, onde eu canalizo uma energia, uma inteligência, insights, coisas que eu preciso pra fazer crescer o negócio. E aí, quem tem familiaridade com essa frequência desse átomo que sou eu, cola junto. Aí, vai colando mais pessoas, que vai deixando um campo gravitacional ainda maior, mais forte, que atrai mais pessoas ainda, que estão mais longe, que também tem familiaridade com essa frequência. Isso acontece de uma forma muito natural. Mas pra que eu consiga canalizar essa força e ser essa força e exercer esse poder, eu tenho que treinar a minha integridade. É essa a parada que eu tenho me focado em fazer nos últimos meses. Essa integridade, o que tu quer dizer com isso? É, assim, eu considero que o ser, ele tem níveis. Porque tem coisas, por exemplo, que a gente faz errado, que a gente nem sequer sabe que tá fazendo errado e não bate na consciência. Você simplesmente faz automaticamente, porque sempre fez, porque as pessoas ao redor sempre fizeram. E você não nota que aquilo é uma coisa que potencialmente poderia ser errado e que, de alguma forma, dana a outra pessoa. Então, quando você... E é tipo uma escadinha. Então, quando você se preocupa, você coloca a intenção de progredir com isso, se tornar mais íntegro, agir de uma forma mais impecável, você começa a perceber que existem coisas que você precisa aprimorar. E aí você começa a perceber quais que são as suas ações automáticas. Você começa a perceber quando que é o ego reagindo a um gatilho externo. Alguma pessoa que te deu um olhar, que te provocou algum mal-estar, alguma pessoa que te falou alguma coisa meio atravessada, uma tonalidade de voz, que basicamente é um gatilho que toca em você, que só, pum, vem uma reação automática sua, automática, que você nem pensou com a consciência. Simplesmente foi. E aí, quando você quer aumentar o seu nível de integridade, a primeira coisa é você ficar percebendo que essa coisa que respondeu automaticamente ao gatilho não é você de verdade. É um pedaço seu que precisa ser observado. Você de verdade é outra coisa. Então, quando você tá presente pra isso, você recebe o gatilho, alguém vai lá e te dá uma porrada, de alguma forma, tá? Insinua alguma coisa, te acusa de alguma coisa, ao invés de você dar uma porrada equivalente, proporcional maior nessa pessoa pra responder, você simplesmente assimila isso, não tem ação nenhuma e se pergunta, como que eu quero reagir a isso? Deixa eu ser racional aqui. Será que eu quero ser, dar um coice de volta? Ou será que não tenho infinitas outras opções de responder melhor essa pessoa, inclusive responder com amor, talvez? Aí, quando você treina essa parada, você percebe que tem várias ações que você não achava que era errada, que você passa a perceber, pô, eu não sou tão bonzinho assim não, hein? Eu furo a fila que, eu tô falando de coisas banais, mas são milhares de coisinhas que a gente faz e não percebe, desde coisas pequenas até coisas graves. Que a gente se convence, a gente cria uma narrativa, a nossa mente cria uma narrativa pra gente fazer coisa errada e não se sentir culpado. A gente cria, tipo, falácias lógicas que justificam o nosso comportamento. A gente faz isso o tempo todo, com tudo, pô. Eu tô fazendo terapia, né? Então, tipo, tu troca uma ideia, né? Aí, tu nunca... Mesmo tu estando fazendo algo errado, tem uma argumentação lógica que justifica aquele teu erro, entendeu? Tipo, tu não consegue olhar e falar, cara, não, eu tô errado, eu não posso mais fazer isso. Tu não, mas aquele dia, aquela hora, eu podia porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tu acha que a integridade que tu tá falando tem a ver com isso? Tem, cara, tem. Porque o que eu preciso? Eu preciso diminuir essas ações automáticas, impulsivas. E preciso aumentar a minha capacidade de escolher a forma como eu vou reagir. Então, se alguém me dá uma porrada, se eu só reagir, cara, de certa forma eu tô sendo manipulado, né? Eu simplesmente tô sendo manipulado. Tu tá sendo meio que... Tu não tá tendo liberdade de escolha, tu só tá reagindo a um evento do ambiente que aconteceu. Isso, e por isso, eu vi até um episódio que teve um cara que falou sobre livre-arbítrio, não existe aqui, eu achei super legal, porque é isso. Porque você fica respondendo um gatilho. Mas, se você recebe esse gatilho, você percebe que ia simplesmente reagir. E você pensa, não, peraí, eu vou escolher não reagir, embora seja gostosinho reagir. O intuitivo é reagir, né? É, eu não vou reagir, vou escolher uma forma melhor de eu responder a essa situação, seja sendo racional, seja sendo direto, seja sendo amorosos. Enfim, eu ter essa liberdade de escolha que é importante. Então, quando você percebe isso, você começa a escolher agir de uma forma diferente. Se você age de uma forma diferente uma vez, poxa, já cria ali uma jurisprudência. Aí, se aparece uma próxima situação assim, e você quase reage do jeito errado, mas você de novo para e pensa, como é que eu vou reagir? Já tendo aquela jurisprudência, você reage bem de novo, já é uma segunda que fortalece. Então, aí você acaba, nessa circunstância, cada vez mais, criando uma resposta automática um pouco mais coerente com o que é racional. E aí você eleva o seu nível de ser. E aí, quando você elevar um pouquinho o seu nível de ser, você vai ter uma perspectiva um pouco mais ampla, um pouco mais do alto, e você vai passar a perceber coisas que você nem sequer sonhava a perceber que você fazia errado e que agora você nota. Qual foi o gatilho externo mais desafiador que aconteceu para ti, tipo, nos últimos meses? Tipo, sei lá, alguém bater no teu carro e te xingar? Cara, é que assim, conforme você vai treinando isso, vai ficando sutil. E você se cobra de uma forma mais sutil. Atualmente, para me tirar do eixo, precisa ser uma coisa mais agressiva. Assim, para eu realmente ter a ação. Eu posso, às vezes, reagir no pensamento, quase fazer alguma ação, mas eu, pum, breco ali e, pelo menos, reagir no pensamento, mas não na ação. Aí, meu próximo passo é não reagir nem no pensamento. Mas me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Olha só como fica sutil essa parada. Olha só. Eu faço academia meio-dia. Então, eu faço academia meio-dia. Minha vida, às vezes, é corrida e tal. Eu tinha uma reunião depois da academia. Eu faço academia, almoço e vou para a empresa. Tinha uma reunião. E eu estava setado para fazer um treino rápido, tomar banho rápido, almoçar rápido e ter a minha reunião. Treinei rápido. Quando eu estava chegando no banheiro, o banheiro estava aberto e tinha uma senhora limpando. Aí, eu estava eufórico, assim, querendo tomar banho rápido, com prece e tal. Eu estava prestes a ter uma reação ali. Tipo, aí ela, para ajudar, ela olhou para mim e ela reagiu, tipo, muito grossamente comigo. Tipo, eu falei, posso entrar, assim, querendo dizer que estava apressado, né? E ela reagiu, está vendo que eu estou limpando aqui? Tipo, com uma voz agressiva, grossa mesmo. Tipo, ficou brava comigo, sabe? Tipo, e aí eu reagi assim, eu estou vendo, mas eu estou apressado. Tipo, assim, se fosse perguntar para outra pessoa que não está nessa busca, ia achar, pô, tu respondeu. A reação natural, vamos dizer. Normal. Só que eu sei que eu estava com raiva dela dentro de mim. Eu falei de uma forma meio agressiva. Eu estou meio apressado. Não é mais o meu natural. O meu natural é, se eu falo assim com uma pessoa, cara, eu fico depois, lógico, eu não vou ficar me culpando, porque isso não é muito bom psicologicamente, mas eu faço uma... Uma reflexão para melhorar suas atitudes. Final do dia, eu sempre, o que eu posso melhorar hoje? Essa é uma das coisas que eu lembro e que, na hora, já fiquei com aquilo no coração. Tomei banho, ela saiu, tal, tomei banho. Então, pensando naquilo, ela estava na recepção, eu falei, pô, foi rapidinho, né? Tipo, tentei dar um amor para ela, porque eu senti que ali eu reagi. E vai ficando sutil, sabe? Então, aí é que está. Cada vez... Isso são exemplos bobos, mas isso se aplica a qualquer coisa. A negócios também. Por exemplo, olha só. A Elements. A Elements, ela está se tornando uma empresa impecável. O que eu proponho para o universo é impecabilidade. É se tornar cada vez mais íntegro. Então, eu estou sendo a fonte disso e eu estou, aos poucos, implementando essa cultura de impecabilidade, integridade. Mas o que isso tem a ver com os negócios? Vou dar um exemplo. Na hora que o design de produto vai desenvolver uma cadeira dessa aqui, ele vai ter várias escolhas. Ele pode escolher uma telinha dessa mais chulé, uma telinha média e uma telinha boa. Ou uma molinha ali embaixo que ninguém vai notar. Ou um pezinho, pecinhas que ninguém vai notar. E que na nossa margem de contribuição faz uma diferença brutal. Se a gente dá uns migué assim e colocar uma coisa chulé. Só que se esse design de produto sabe que a gente precisa ser impecável com os nossos clientes, isso passa nem a ser uma opção para ele mais. Ele sabe que a gente precisa integrar, entregar algo justo. Algo que a gente gostaria de comprar. Porque, afinal de contas, a pessoa está trocando a energia dela do dinheiro que ela trampou, que ela se estressou. Ela está fazendo sacrifício daquela parada para comprar um negócio que está saindo de nós. Então, esse é um exemplo. Por exemplo, o cara, a pessoa que está lá no saque. Aconteceu alguma merda com a cadeira. Pode falar palavrão aqui? Pode. Aconteceu alguma merda com a cadeira. Eu acho que merda nem é palavrão, né? É merda nem. Tá, vou falar uns piores depois. Aconteceu alguma coisa com a cadeira. O cliente está puto com a gente e fritando o atendente. O atendente sabe que ele não pode dar um migué. Não pode mentir. Não pode nem pensar nessa possibilidade de mentir. Ele tem que falar real na tora, mesmo que seja doloroso. Ele não pode fazer. É contra a nossa regra de integridade. Entende? E é cada vez mais. Virou meio que cultura da empresa. Virou, cara. E isso é uma energia que eu estou empregando na empresa. Tem a ver com aumentar o nível de integridade do meu ser. E aí vai ser do ser da empresa, que eu considero agora um corpo também. Considero uma extensão de mim. Como que tu passa essa mentalidade para os teus funcionários? Tá, nesse primeiro momento, eu ainda não estou conseguindo chegar e ser o cara palestrante no meio da empresa. Falar cultura da empresa. Eu ainda não estou sendo esse cara. Mas eles pelo menos observam tuas atitudes e já... Sim, sim. Com certeza. Então, o que que eu foco em fazer? Exemplos. Então, eu foco, por exemplo, em momentos que antes eu reagia. Porque a rotina empresarial, quando você atua no alto nível, você está concorrendo com gente grande, é cabulosa, mano. Não é fácil. Então, em momentos que a rotina está apertada e que muito possivelmente o meu ego ia reagir de alguma forma, eu simplesmente não estou mais reagindo. E outras ocasiões também, tipo, sendo cada vez mais íntegro com as pessoas. E as pessoas notam. Ainda que eu não falasse nada, ainda que elas nem me vissem, só pela frequência, só pelo que eu emano, a forma como eu estou ali vibrando, isso já influencia as pessoas ao redor. Então, hoje nós temos na empresa pessoas que já foram, por exemplo, na Ayahuasca, que usam esse colarzinho aqui, já pra mala. Por quê? Porque querem se manter presentes pra aquela parada, aquele estado de consciência que adquiriram lá na Ayahuasca. Então, já tem pessoas lá na empresa. A minha sócia, a Bruna, é uma pessoa sensacional. Uma pessoa que tu conheceu ela, né? Tu viu o quão incrível é. Bruna, Bruna, Bruna. Você é maravilhosa, maravilhosa. Essa mulher é incrível, tá? E ela não era ligada com essas paradas de espiritualidade. Mas ela, de alguma maneira, percebeu a mudança em mim e ela, bó, deixa eu ver isso aí. Foi comigo lá na seda. Na seda, cara, abriu os olhos dela pra várias coisas e notou a vida que existe e tal. Continuou indo. E uma progressão, assim, cada vez mais. Começou a fazer também a Vogue Angels, do André. Começou a leitura do livro. Cara, ela tá vibrando numa energia completamente diferente e não foi preciso nem eu convidar ela pra ir na seda. Não foi preciso, eu acho que até cheguei a convidar, mas não foi por isso que ela foi. Ela foi porque ela sentiu alguma coisa. Ela notou que quando ela conversa comigo é diferente. O que eu represento é diferente. Então, às vezes, nem de você falar ou agir. É só o que você tá emanando ali. A galera entende. Então, aí tem algumas pessoas da empresa já indo, outras querendo ir. E a empresa, cara... Mano, é... Quando você vai pra essa corrente de entender que você vai ganhar mais poder, se você for íntegro o suficiente a ponto de se responsabilizar por aquele poder, o poder jorra. Se você precisa de dinheiro, pum, aparece dinheiro. O banco libera dinheiro. Taxa barata. Tipo, tu entra no meio num flow, assim, tudo fica... Cara, entra num flow. Eu tô notando, cara, que a minha única responsabilidade como CEO da Elements agora é me tornar cada vez mais íntegro pra eu ser uma fonte forte pra essa energia vir cada vez mais abundante e eu distribuir essa energia pra todo mundo ao meu redor. Que se alimenta essa energia e, pum, consegue as coisas. Tipo assim, a gente importa os nossos produtos. A gente fabrica na China, importa e vende, né? Então, qual que é o nosso próximo passo agora? A gente quer... Tipo, vocês fabricam na China, tipo, todas aquelas pecinhas... A gente tá sentado numa cadeira da Elements, né? Sensacional, por acaso. Todas as pecinhas, tipo, são feitas na China, daí elas vêm pra cá e vocês, tipo, montam o produto, basicamente. Não. Elas já são feitas todas lá na China. São fábricas... São fábricas com quem a gente faz parceria. A gente desenvolve produto. Então, faz o produto do jeito que a gente quer. Ah, tá. Passa o projeto pra... Eles vão fazendo... Ah, manda uma peça pra nós. Ah, ficou ruim. Isso aqui não ficou legal. Isso aqui muda. Vai e volta várias vezes até ficar impecável. E quando a gente acha que tá bom o suficiente, aí, pô, manda bala na produção. Aí a gente faz forecasting de pedido, porque... Tipo, muito pedido. Muito pedido. Vocês faturam, tipo, quanto, assim? Só pra gente ter uma dimensão. Esse mês a gente vai bater 2 milhões e 600. Meu Deus do céu. É loucura. Ó, olha só que loucura, tá? A gente tá falando espiritualidade, pô, nada a ver com dinheiro. Não, dinheiro é só uma energia. Dinheiro faz parte. Matéria é bom. Ganhe dinheiro, tá? O nosso... A nossa meta é chegar no valuation de 1 bilhão em 2030. Nosso valuation atual é 50 milhões. E a gente quer chegar em 2030 com valuation de 1 bilhão. Então, nós temos uma meta ousada. Nós temos uma programação pra isso e a gente vai... O ousado é mais possível, vamos dizer assim. Possível, possível. A gente tá acima da projeção que a gente precisaria pra bater o 1 bilhão que a gente quer. Caralho. Então tá excelente, tá ótimo. Tamo no caminho. Melhor. Tamo no caminho. E eu descobri também que a gente tem que sonhar, irmão. Porque assim, ó. Ah, você precisa vislumbrar exatamente o que você quer e sonhar e pensar grande. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve. Deixa o like, se inscreve.